Os bancos novos que eu comprei, eu não vou poder ficar mais com eles. Por quê? Aconteceu umas coisas aqui, eu vou ter que vender ele, cara. Eu tô bem chateado, porque era um sonho. Eu acho que isso é um sonho pra muita gente que tem o seu golzinho. Esses carros assim, né? Que montam um carro e gostam desse estilo de banco. Eu tô aqui no meu quarto e eles estão aqui. E eu coloquei no meu carro, eu bati umas fotos e eu vou colocar aqui pra vocês verem aqui no decorrer do vídeo. Tá? E agora eu vou mostrar aqui a situação. Então eu vou ter que vender os bancos. Felizmente eu vou ter que vender, porque eu não vou poder ficar com eles. Tô bem, tô um pouco chateado, mas... Mais pra frente, quando eu já tiver com o carro quase todo montado, tiver, né, com as rodas e tudo, assim, do meu gosto, aí sim eu posso correr atrás de tentar comprar outro par de bambueta. Quem sabe eu não consigo comprar um bambueta bem melhor, né? Porque esses meus estão bem judiados. Com o tempo, talvez, né? Estão bem desgastos. Galera, esse barulho que tá aqui de fundo é porque tá chovendo bastante, viu? Então aqui em casa é telha, não é forrado. Então tá fazendo bem, muito barulho a chuva. Tá, agora eu vou mostrar pra vocês os bancos aqui. Olha aí! Olha o golzinho lá, menino. Tomando aquele banho. Galera, me deixa chovendo, mano. Olha ele lá. Oi! Rapaziada, tá aí os bancos aí, ó. A chuva deu uma diminuída aqui, aí eu voltei a gravar. Olha só. Eles estavam bem sujos, cara. Só que eu mandei dar uma lavada, mas ainda tá um pouco sujo aqui. Olha só. Isso aqui era um sonho pra mim, entendeu? Olha isso. Isso aqui pra mim era impossível, né? Ter. Ainda tá um pouco sujo aqui. O cara não lavou muito bem, não. Isso aqui era um pouco impossível pra mim ter, entendeu? Tanto por ser caro, que por ser um pouco difícil, né? Arrasgar aqui. Mas isso aqui não vale nada. Você dá uma costura aqui, ó. Entendeu? Fecha direitinho. Esse aqui é o outro. É o do passageiro, esse aqui. Pera aí. Aí aqui, galera, eu ia fazer o quê? Eu ia pintar. Eu ia pintar esses ferros aqui por baixo. Olha, ó. Olha o nome aqui. É caro. É original. Não tem nada falsificado. Entendeu? Os bancos. Bem bonito. Eles, ó. Quando eu fui lá pegar, eles eram amarelos. Amarelado. Eu achei que quando eu lavasse, ele ia ficar, né, amarelinho e tal. Mas aí, quando eu lavei, ele ficou cinza. Entendeu? Ficou cinza. Como é que pode, né? Sujeira demais. Ainda tá um pouco sujo ali, ó. Um pouco assim. Porque eu acho que o cara não lavou tão bem. Isso aqui também funciona. A gavetinha. Então. Aí, ó. Aqui em cima ainda tá um pouco sujo. Tá um pouco sujo ainda. Então, galera. É isso aí, ó. Eu não vou mais poder ficar com eles. Porque aconteceram umas coisas e eu vou ter que vender pra usar o dinheiro. Olha aí. Tá aí num sonho, né? De consumo. Que eu tinha. Isso na minha cabeça. De um dia. Quando eu fosse montar um carro. Um gol, né? E eu ia ter esses bagulho. Olha aqui embaixo tá um pouco feio, né? Mas só que eu ia... Eu ia mandar pintar, né? Então, eu mesmo ia pintar. Tudo direitinho, ó. O nome é Recaro. Falei pra... Eu desci ele pra trás. A gavetinha dele aqui. Então, tá aí, ó. Tá vendo? O nome daqui, Recaro. Parece que... Não sei se saiu. Não sei se era aquele... Esse só colado aqui. Eu ia mandar abordar o nome aqui, Recaro. Então, tá aí, ó. Aqui atrás. Agora aqui. Se a pessoa quiser comprar pra mandar reformar, melhor ainda. Coloca da cor que a pessoa gosta. Azul, vermelho, né? Com aquelas fagas assim. Então, galera. Tá aí os bancos, ó. Guardado aqui no meu quarto. Coloquei no Gol. Mas aí não vai dar pra eu ficar com eles. Infelizmente, eu vou ter que vender. É um vídeo bem chato de fazer. Mas é assim mesmo. E vai vir coisa nova aí. Então, rapaziada. Mostrei os bancos aí pra vocês. E essa é a realidade. Eu não vou mais poder ficar com eles. Eu vou ter que gastar o dinheiro. Com as coisas aí que aconteceu. Mas não tem problema. Porque algumas coisas vão. Pra outras virem. E assim vai. Essa é a vida. Eu não vou desanimar do carro. Por causa de dois bancos. Porque lá tem dois bancos bons. Original. E são bem novinhos. Por baixo. Eu tava olhando ontem. Eu vou fazer o que? Eu vou mandar lavar eles. Mandar lavar o carpete. Por baixo, né? O assoalho. E ontem eu fui perguntar quanto que ele saia pra mandar tirar uns negócios que tem do acento. Que o antigo dono dele bateu ele. E ficou assim ralado dos lados. Na porta. Do lado direito. Na caixa de rodas. Assim embaixo. 100 reais, cara. Eu vou filmar também. E é isso, cara. Eu vou ter que vender os bancos. Infelizmente. Mas é isso. Logo, logo eu vou trazer uns vídeos bem bacanas aqui. Com novidade no gol. Tem muita coisa boa aí que tá vindo. Beleza? Me acompanha aqui no canal. Já vai deixando seu like aí pra mim. Porque você deixando o like fortalece muito o canal. Entendeu? Aí ele crescer. Então, repassa pra um amigo, né? Os vídeos. Porque quem tem gol gosta de ver outras pessoas modificando e tal. Então você repassa aí o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Uma casa de tristezas no coração. Por tá vendendo os bancos. Mas não tem problema. Deus dá um jeito pra tudo, né? Valeu. É nóis. Fui.